Queridos irmãos e irmãs, Jesus só veio ao mundo porque precisava salvar, senão não teria vindo. Se todos tivessem aqui salvos, Jesus não teria vindo. Se aqui todos fossem justos, precisariam de Jesus? Precisaria? Claro que não gente. Você vai ao médico quando você não está doente? Vai? Não vai. Leva alguém ao cemitério para enterrá-lo quando está vivo? Leva? Não. Nós temos uma dificuldade enorme de entender isso. Nós achamos e até hoje de que Jesus veio para os bonzinhos também, mas principalmente para aqueles que estão com grande déficit. Como diz no celular, que estão sem bônus. E isso cria uma má relação na nossa família. Muitas vezes quando nós nos convertemos, nós queremos nos relacionar só com aqueles que são bonzinhos. E aí nós criamos uma grande dificuldade dentro de casa. Porque lá em casa, você pode estar vivendo um processo de conversão bom, só que muitos parentes não estão. E aí nós não temos a paciência divina. Não temos, precisamos. Ter a paciência divina. Dentro da igreja acontece muito isso. Nós estamos num processo de conversão, mas não temos paciência com aqueles irmãos que ainda não chegaram. E talvez já até chegaram, só que não chegaram do meu jeito. Nós nos barramos sempre no problema e não vemos a grande pessoa, o grande homem que está ali. Alguém, de repente, está com a dependência de alguma droga. Nós barramos na droga. Nós barramos no álcool que ele está tomando ou na droga que ele está usando. Jesus não olha assim. Ele olha além. O cristão precisa enxergar aquilo que os outros não enxergam. Que o convertido não enxerga. É para isso que somos convertidos. Aqui havia um grupo, diz que grande multidão acompanhava Jesus e Jesus os ensinava. O que é que Jesus estava ensinando aquele povo? A amar. O que é que Jesus estava ensinando? A perdoar. Amar uns aos outros, a curar, a libertar. Aquilo que ele fazia, ele estava ensinando. Ele passou, viu alguém e o chamou. A conversão de Pedro é uma. A conversão de Mateus, de Marcos, de Lucas, dos discípulos. São diferentes. O que importa é a conversão. É isso que importa. E aí um grupo viu que Jesus foi para a casa de um pecador. E os outros pecadores foram. E eles disseram, está vendo? Ele está aí comendo com esses pecadores. Dentro da igreja acontece isso. Está vendo? Olha o jeito que essa pessoa está na missa. Olha o jeito que essa pessoa foi para a fila da comunhão. Olha o jeito que essa pessoa está aqui na fila da confissão. Isso acontece demais. Isso não é de Deus. Isso é diabólico. Satânico. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós somos convidados a nos converter para Cristo. E não converter para o que eu acho e o que eu penso. Eu suplico a intercessão de Nossa Senhora, a Mãe da conversão. Que ela interceda a seu filho. Que cada dia possamos olhar com o olhar de Cristo. Escutar com os ouvidos de Cristo. Amar com o coração de Cristo. Que São José, homem justo, nos ajude nesta caminhada hoje e sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amar com o coração de Cristo.